Oi pessoal, tudo bem? Pois é, a professora Angélica está aqui para trabalhar com vocês, curso da PM Maranhão, olha que bacana aí pra gente, né? Fresquinho, fresquinho aí, nossa prova já final de janeiro, se Deus quiser, não é verdade? Pois é. E eu não poderia deixar de trabalhar o nosso conteúdo pragmático com vocês, língua portuguesa, né? Graças a Deus não tem redação aí, a única redação é aquela prova que acontece na reescritura de frases e termos dentro do nosso contexto, Banca SES, o pessoal fez prova aí agora, Maceió, Alagoas, muito bacaninha, mesma linha de raciocínio deles e bora lá meter bala pra gente batalhar e nós gabaritarmos nossa prova aí no Estado do Maranhão, beleza? Pois é, pessoal, vamos lá então, texto, podem abrir o material, professora Angélica é curta e objetiva, vamos lá abrir o nosso material aí já, pessoal que tá entrando agora, deixa aqui meu beijo, meu abraço pra todos vocês, tô muito feliz, a gente tá aí caminhando aí mais um curso com vocês, viu? Professora Angélica tá hiper mega satisfeita com todos aí do outro lado, beleza? Aqueles que elogiam, deixa o meu abraço, graças a Deus tem muita gente que torce muito pelo nosso sucesso, sucesso da nossa equipe, assim como também nós torcemos muito pela aprovação de vocês, quem nos acompanhou lá em Alagoas viu o, né, o bafão que foi lá, o aquecimento brutal, condições de prova que nós colocamos lá, caíram, entendeu? Então assim, isso é muito gratificante pra gente, ter vocês aí do outro lado nos assistindo, nos prestigiando, isso é muito bacana, não tem preço que pague isso, então partiu estudar pro Maranhão, partiu português aí pra gente poder entender, bora lá? Primeira condição de prova, ó, nós temos aí hoje o nosso material, é onde trabalhar a primeira condição, a professora Angélica é elétrica, primeiro aulão e tal, o que que eu quero colocar pra vocês? O que que a gente vai fazer aí? Nós vamos ler um texto e temos aí sete itens para julgar, vamos prestar atenção todos vocês, bacana demais? Vamos ler o texto comigo, olha o nosso texto aí, muito bacana, o material que tá aí disponível pra você, presta atenção, hein? Beijo, beijo, beijo pessoal, oi aí o pessoal que tá entrando, bacana demais, olha só, o momento atual, a despeito do que muitos afirmam, revela-se uma oportunidade ímpar para uma reflexão a respeito do funcionamento da administração pública e acerca das funções a serem desempenhadas pela sociedade no Estado Democrático de Direito. Não há dúvidas de que, no início do século XXI, os Estados Unidos da América chegaram mais perto do que nunca da possibilidade de constituição de um império mundial. Mas, se o mundo chegasse a esse ponto e constituísse um império global, isso significaria, ao mesmo tempo e por definição, o fim do sistema político interestatal. E o mais provável, do ponto de vista econômico, é que tal transformação viesse a significar também o fim do capitalismo. Em uma linguagem mais próxima da física e da termodinâmica do que da dialética hegeliana, pode-se dizer que a expansão do poder global na direção do império mundial é, ao mesmo tempo, uma força que levaria o sistema mundial à entropia. Ao provocar a sua homogeneização interna e o desaparecimento das hierarquias e conflitos responsáveis pelo dinamismo e pela ordem do próprio sistema. O texto aí, né, foi retirado de José Luiz Fiore. A gente, né, tem a oportunidade de trabalhar com esse texto aí muito bacana e as condições de prova também. Preste atenção, pessoal. Muita calma nessa hora pra julgar o item de número 1. Vamos lá. O emprego da preposição de, em, não há dúvida de que, justifica-se pela regência da forma verbal a. Lá na primeira linha, a gente tem, na primeira não, linha 1, 2, 3, 4, 5. Linha de número 5. No início dela, ó, não há dúvida de que, no início do século XXI, tarará, tarará, tarará. Tá, não há dúvida de que, justifica-se pela regência. O emprego da preposição aí justifica-se pela regência formal do verbo a. Verdade, gente, isso? Não. Vamos marcar o quê? Errado. Por que o item julgado como errado, professora Angélica? Por que esse primeiro item aí está marcado como errado? Sabe por quê? Porque quando a gente tem assim, não há dúvida de que. Eu não pergunto não há de que. Não, eu pergunto não há dúvida de que. Então, essa preposição de aí, depois da palavrinha dúvida, está fazendo referência a ela e não ao verbo haver. Ótimo, por isso esse item julgado como errado. Ok? Item 2. Como na sequência há um complemento oracional, a omissão da preposição de em, não há dúvida de que. Olha lá, a omissão da preposição de, também estaria de acordo com as exigências da norma escrita culta. Se eu pergunto dúvida de que e tem a resposta, a omissão da preposição aí prejudicaria sim o conteúdo. Então, quando tem aí, que como na sequência tem um complemento oracional, a omissão da preposição, também estaria de acordo com as exigências? Mentira, errado. Não estaria de acordo. Porque eu perguntei dúvida de que? Dúvida de que? Aí o de que está acontecendo lá. De que nunca, né? De que no início do século XXI, os Estados Unidos chegaram mais perto do que nunca. Então, olha só, quando eu pergunto, gente, dúvida de que, eu faço a perguntinha com preposição, a mesma preposição tem que acontecer na resposta. Porque se ela não acontece na resposta, há prejuízo gramatical. Ok? Segundo item, errado. Terceiro item, vamos lá. Errado. Errado ou correto isso aí? Presta atenção, olha a regra. Toda vez que eu tenho nome próprio no plural, olha lá, não há dúvida de que, no início do século XXI, os Estados Unidos da América chegaram, presta atenção, nome de indicador de lugar, nomes indicadores de lugar, que possuem o artigo no plural, no início deles, o artigo faz parte, não é Estados Unidos, o nome é os Estados Unidos da América, o artigo faz parte do indicador de lugar. O meu verbo, obrigatoriamente, vai concordar no plural sim, porque esse artigo com certeza vai estar no plural. Então, toda vez que você tem um indicador de lugar, em que esse indicador é introduzido por um artigo, o artigo faz parte do nome que indica lugar, o meu verbo tem que concordar no plural por causa dele. Olha que bacana. Então, é os Estados Unidos chegaram, tá vendo? Então, se eu trocasse por chegou no singular, há prejuízo gramatical da norma culta. Então, o item 3 vai ser marcado como errado também. Olha aí, acorda meu povo do Maranhão, por favor, prestem atenção. Às vezes a gente vai com tanta convicção de que o negócio tá certo, mas não está. Prestem atenção, porque cada contextinho é um negócio diferente, gente. Abre o hoje, Tandera. Olha só, item 4 agora. Vamos lá. Mantém-se a correção gramatical do período e as informações originais do texto ao se eliminar a palavra sublinhada em mais perto do que nunca. Ou seja, se eu eliminar dentro da expressão, a palavrinha do, dentro da expressão aí, mais perto do que nunca. Se eu tirar, se eu eliminar essa preposição antes do que aí, mantém-se a correção gramatical? Mantém. Você sabe por que que mantém? Porque essa preposição que a gente usa, ela é mais bonita do que fulana. Ela é menos inteligente do que essa preposição de, do, da, que fica antes da palavrinha que, ela já está se tornando desu... Como é que eu posso explicar? Ela já está em desuso. Ela já está se tornando aí facultativa pra não ocorrer mais. Então, se eu coloco assim, mais perto do que nunca, ou substituir mais perto que nunca, omitindo a preposição, não acarreta em perda de sentido. Está correto sim. Os gramáticos modernos dizem que essa preposição antes do que, tende a evacuar, tende a sumir nas estruturas da língua portuguesa, ok? Então, se eu eliminar, não tem problema. Nessa condição. Ótimo. Item 4, julgado como correto. Item 5, vamos lá. O emprego do futuro do pretérito. Ó, verbo. Verbo é a condição de professora Gelli, não imagina. Reza a 10 Ave Maria, meu filho, 10 Pai Nosso, entendeu? Se você não sabe, e manda ver e pede a Deus pra Deus abençoar aí pra você acertar, filhão. Porque verbo é condição de prova. Quando você compra o curso do monstro, lá na matéria de verbo, você tem tudo bonitinho lá comigo. Os tempos verbais bacaníssimos lá. Vamos prestar atenção. Escuta, o emprego do futuro do pretérito em significaria é decorrente do emprego de estrutura antecedente que tem valor condicional formada por verbo no imperfeito do subjuntivo. Gente, será que o emprego do futuro do pretérito, hein, significaria, vamos lá, linha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A pessoa já tá ficando doida já. Linha 8. Volto na linha 7, ó. Mas, se o mundo chegasse a esse ponto e constituísse um império global, isso significaria... O que é isso? Tá certo ou tá errado o item 5? Se o emprego do futuro do pretérito em significaria é decorrente do emprego da estrutura antecedente que tem valor condicional, ó. Se o mundo chegasse, isso significaria tal coisa. Tá certo, filhão? O que é que acontece? Pretérito com pretérito. Só que o se o mundo chegasse é subjuntivo. Tá vendo? É um pretérito do subjuntivo. Agora, pretérito imperfeito do subjuntivo que tem a ação futura, né, do pretérito aí, do futuro do pretérito. Então, o que que acontece? O que é que nós temos aí? Toda condição dos verbos no futuro do pretérito significaria é um verbo que aconteceu no futuro do pretérito. Toda vez que acontecer esse verbo aí, óbvio que antes vai ter que ter alguma coisa que te indique uma condição. Porque, ó, se eu estudasse, passaria na prova. Se o fulano comesse, engordaria. Se ela fizesse dieta, emagreceria. Olha que bacana. Ria, ria. Futuro do pretérito. Tem que ter uma condição antes. E aí aconteceu, ó. Se o mundo, na linha 7, se o mundo chegasse, se isso significaria tal coisa na linha 8. Bacana? Certíssimo, item 5. Vamos para o item 6. Julgar o sexto item. Olha lá. Pelos sentidos do texto, é correto inferir. Pelos sentidos do texto, interpretação. É correto inferir que a palavra entropia está sendo empregada com o significado de equilíbrio, organização. Preste atenção, meninos e meninas. Mas, CESP, ama, ama, de paixão, significação das palavras, adora. Esse é o sinônimo, antônimo, significação das palavras. CESP, ama um negócio desse. Coloque-se em praxe, bonitinho. Porque CESP, adora. Angélica, então, lascou. Lascou nada, fi. Tenta entender direitinho. Lógico, nós não somos dicionários aurelios ambulantes, não. Claro que não. Mas a gente tem que tentar entender. Se quer uma questão dessa também, não entendeu? Reza, desa, vem, maria e desce pra nós que vai, meu filho. Não tem jeito, não. Entendeu como é que funciona? Infelizmente, meninos. A gente tenta muitas coisas, a gente consegue conciliar. Mas, quando se trata de sinônimo, é interpretação. Infelizmente, tá? É uma questão que não é ganha de graça, viu? Então, a gente tem que prestar atenção com relação a isso aí, ok? Presta atenção no que diz com relação à entropia. Entropia. Entropia significa transformação ou desordem. Nada a ver com equilíbrio ou organização. Então, o que que acontece? Errado no nosso item 6. Onde diz lá que entropia significaria equilíbrio ou desorganização. Nada a ver. É transformação ou desordem. O significado é esse. Ótimo. Último item aí, pra gente acabar o nosso primeiro aulão do Maranhão. Vamos lá. Para o trecho, olha só. Que levaria reticências à entropia. A crase se justifica pela regência do verbo levar. Olha, tá certo ou errado? Claro que tá certo, filhão e filhona que tá aí do outro lado. Sabe por que que eu vou explicar pra vocês? Por que que tá certo? Vamos lá entender direitinho, ó. Linha, quer ver? Do final do texto pro início dele. Vamos do fim pro início dele. Um, dois, três, quatro. Olha só. Lá no final da linha quatro. É, ao mesmo tempo, uma força que levaria o sistema mundial a quê? A entropia. Presta atenção na crase. O que que é a crase? Paro na palavrinha anterior e pergunto. A quê? A quem? Não é assim que funciona? Paro na palavrinha anterior, olha a crase. Paro na palavrinha anterior e pergunto. A quê? Ou a quem? Tenho a na resposta antes de palavra feminina, crase obrigatória. Se você não aprendeu essa teoria, você não aprende nunca mais, entendeu? Então, muito cuidado. A crase aí, ela acontece sim pela regência do verbo levar. Levaria alguma coisa a quê? A entropia. Olha que bacana. E o último item, certíssimo aí na explicação. Pessoal, preste atenção. Finalizamos nosso último aulão. Ou melhor, nosso primeiro aulão do Maranhão. Pessoal, já ninguém tá ficando até meio pirada já. Tanto aulão. Nosso primeiro aulão do Maranhão. Muito satisfeitíssima. Mais uma vez com todos vocês, tá? Pessoal que entrou depois, que nós estávamos aí no nosso texto. Deixe o meu beijo, deixe o meu abraço, ó. Fui, partiu o Maranhão, partiu o próximo aulão. Tchau, pessoal. Até mais. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.